Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Pathless Wood e adivinha só o que aconteceu perdi tudo pois é o jogo atualizou aí foi para versão nova e bugou aqui tudo aqui eu perdi minha casa e perdi todos os itens e aí já era tô zoando tô zoando eu repiso minha casa calma calma gente calma é e agora eu tenho a minha base de ambulante que ela funciona assim ó ela é como é que eu posso dizer ela é provisória né então eu posso montar uma base depois em qualquer lugar mas essa aqui ela tem todas as necessidades básicas aqui que eu preciso né então ela é alta né tem aqui toda a parte de fundição aqui desse lado minha caminha tá garantida aqui fiz um forno aqui para fazer as peças mais refinadas aí da parte da cerâmica certo tem a parte da alimentação tá até pronto uma sopinha aqui que essa sopa tem de bom nada demais é só uma sopa que aumenta a saciedade deixa eu colocar umas carnes aqui para cozinhar que a galera ali tá com fome calma aí eu vou pôr para cozinhar aí quando eu acordar já tá pronto voltou acender o fogo né pronto aí certo desse aqui no meio aqui com todos os baús né tem um baú dos grandes aqui já ó no meio que ele tem vários lotes ó ele é bem grande e aqui todas as bancadas de trabalho tá então tudo que eu precisar fabricar eu consigo alcançar de todos os baús em qualquer lugar aqui ó eu fico todo tudo que tá dentro aqui dos baús aqui eu consigo alcançar de qualquer bancada aqui em volta então é só eu chegar aqui despejar todos os baús aqui de maneira aleatória né e depois pegar a base e levar embora tá então vamos dormir será que já tá pronta a carne que aí eu já deixo mais carne né eu conseguia tá outra perna do sapo então eu tô com as duas é a perna não né pata não vou fazer eu tenho sopado não tá pronto beleza e já põe mais frango e ó tem essa aqui que também é é do lobo da da montanha esse aí inclusive eu peguei lá os itens para fazer o sapato aí ó ó ó tô fiz por 138 somos no dia 37 eu basicamente só construí essa casa aqui e fui atrás do aqui essa carne aqui ela é boa para regular o que também né que ela dá a nutrição ela dá saciedade e diminui o que e o meu que tá começando a ficar muito alto eu vou inverter deixa eu tirar essas carnes aqui e aí pronto vem cá e aí porra já saciedade já agora tá fechando o painel quando a gente tenta alimentar eles direto se segura o contra e aperta o painel o painel fecha metade para você se comer e se vira metade para você e o restante vai para você e aí já tá pronto isso aí e esse aqui vem para mim a nutrição tá de boa tá tranquila vou dar uma comida aqui para diminuir o meu que tá muito alto barriga cheia pé na areia vamos embora vamos lá resolver o tudo de gong ali ele não tá mais aí aqui ó só colocar no tamanho máximo fiz ela sete por sete tá aqui ela sete por sete ainda sobra um espacinho lateral para colocar algumas coisas em volta tá oito por oito eu achei muito grande e aí sete por sete com um tamanho legal para carregar uma base para qualquer lugar e aí ó tranquilão só embora agora de boa o teleporte tá sempre garantido para acabar com a parte das ordens mas eu nem tô mexendo mais direito com a parte das ordens tá eu tô focando mais agora e a gente continuar evoluindo na história do jogo para ver o que acontece vamos ver se o tudgong voltou a funcionar ali eu marcar ele aqui é para cá eu assustei vocês no início né acharam que eu tinha perdido minha base eu tinha perdido minha base deixa eu ver aqui se ele tá fazendo teleporte ainda é e eu tenho que entregar dragon scale para ele tá não não tá fazendo então eu tenho que ir a pé e aí para lá tchau vambora não pera aí é o G né Marcelo tá viajando é aqui ó e aí aí fica mais fácil de ir lá resolver o problema e aí que acontece mano essa parada de levar a base aí você passa a mais aí é muito apelão mas eu não é porque você é tipo como se fosse o seu inventário principal onde você pode fabricar as coisas tudo mais porque se você parar para pensar toda vez você tem que ficar voltando tipo online né toda vez tem que ficar voltando para ficar fazendo os minérios só o bicho me deu um olé aqui e fica meio cansativo fica meio chato e nesse jogo aqui não nesse jogo você simplesmente monta seu acampamento de volta processa ali os materiais e guarda os materiais que você tem para guardar e pau na na máquina mano e vai embora tá aí você não precisa ficar voltando tá aí você pode ter uma base não tem as plantações tal é F né não pera aí eu tenho que arrastar aperto B aqui e arrasta a patinha para cá não é isso aqui já tá feito é isso aqui ó e aí porra tomeu um baile no episódio passado né por causa dessas as patinhas do sapo o jogo ele mostra onde estão tá as duas patas mas não sei porquê deve ter sido caso da atualização não mostrou para mim quando eu eu arrumei lá então agora eu vou ter mais uma pedra de Luna então o que que significa significa que eu posso criar outro teleporte ou melhorar a eficiência de demais situações de trabalho né para fazer sopa para fazer comida que seja então agora eu tenho mais mais uma pedra de Luna e aí vai limpar toda essa área em volta aqui vai revelar ela também para mim esse bicho aí se eu não me engano pera aí deixa eu pegar aqui primeiro a minha pedrinha esse bicho aí dá para a gente capturar ele mas eu tô sem o negócio eu não tô mexendo com a parte dos dos insetos dos insetos oh volta aqui filho aí errei pega 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 eu mirar nele que é mais fácil né vem cá duas estrelas a nossa você tá muito alto aí agora sim e rapaz aproveitar e pegar essas plantinhas né trocar de arma pegar uma arma mais longa aqui aí aí eu vou ver se eu consigo dar um combo nele aqui vem cá não olha o lego quando ele fica alto assim é quase impossível acertar tá tem que deixar ele para um lugar onde você alcança ou então usar o arco mas como eu não tô usando o arco aí peguei e eles tacam pedra eles fazem tudo né só não acerta ou a conseguir matar bicho maldito não dropou nada tá vamos lá agora eu tenho outra perda de luna deixa eu pegar aqui mais umas plantas para diminuir o meu aqui ele tá muito quente e aí provavelmente a gente vai agora para uma área que é quente vamos ver o que que revelou do mapa para nós aqui é bom antes de de o bom é sempre estar com o físico balanceado né esse é o ideal só que tem certos momentos que você vai ter vai querer estar com ele quente vai ter certo momento que ele tá com ele frio aí depende muito aonde você tá indo pronto vamos ver aqui onde aqui que que abriu para nós aqui em volta essa área que eu já tinha ido né e deixa eu voltar lá e falar com o cabra ah agora apareceu os dois lugares onde estaria os pés de inverteu a quest por causa da atualização filha da mãe tá vamos voltar e falar com o zanguiu primeiro aproveitar e comer já umas florzinha aqui balanceou ainda não e aí agora balanceou vixi ficou para fora aqui bugadas aqui zanguiu arrumei lá você falou você achou que eu não arrumava vem cá falou que eu não arrumava arrumei tá vendo o tu de gong é uma coisa que eles tipo era tipo uma divindade para eles o tu de gong ele tava o tu de gong é real existe esse deus tá vendo então é só a gente que fala com tu de gong aí tá falando para eu encontrar outra pessoa agora o tal do zau zen e ele vai me dar alguma coisa ainda aqui ó e lá me deu uma espada de jair só o cabo né só o a lâmina aqui ó e ela tem uma lâmina bem mais larga do que a gente tá acostumado as espadas né ou não tô viajando não ela quatro quatro ela tem quatro mesmo só que o balanceamento dela ali é no segundo bloco Depois eu troco esse cabo aqui Essa tem 50 de ataque Essa tem 55 Vamos desmanchar essa aqui Vamos ver como ela ficou aqui Ela ficou puxando um pouco para trás ainda Vou andar com ela um pouco No meu ataque aqui Eu sempre fico com a marreta para diminuir A defesa dos caras E depois eu vou para a espada Pode ver que com a marreta eu tenho 63 de ataque Mas com a espada eu tenho 72 E a espada tem 4 hits Vamos lá Aí eu quero Até sumiu as quest Então era aqui e aqui Então se eu for lá agora eu encontro as patas que estavam faltando Vamos para cá primeiro Vamos ver se é isso mesmo ou se eu estou maluco Eu acho que isso aqui é pólvora Não, não é pólvora não, é cascada É sempre bom ir pegando tudo que você encontra no caminho Não deixa as coisas passarem não Porque você não sabe quando você vai voltar Inclusive eu poderia colocar eles tudo aqui para me ajudar A pegar itens aqui Collect all resources Aí eles já trocam e já vai arrebentando Eles estão com a picareta que consegue pegar Fazer a limpa aqui Aqui tem essa coluna aqui O vertebral Essa espinha aqui Só que a gente não tem ferramenta ainda Que é, tá vendo Ela é muito dura Então a gente precisa de uma outra ferramenta Um outro material Que vai conseguir quebrar isso aí Vou só pegar o pobre Porque o pobre ainda está sendo muito importante para mim Estou com sede Espera aí que eu sempre trago uma aguinha agora comigo Nunca se sabe, né Pronto, isso aqui deve ser o suficiente Olha o que tem aqui para nós Ah, eu já vim aqui O que é que precisa? Ah, precisa que está com o físico quente aqui Eu já tinha vindo aqui, tá vendo Não estava aqui, mano Pelo menos na hora que eu vim não estava Será que apareceu depois? Vamos ver É, não estava não Não estava aqui não A pata do... Está quebrando o... O bagulho dos caras aqui Nem sabia que dava Deixa eles terminarem Já que eles começaram Tá vendo Se você deixa eles para a coleta de recursos E eles estão com as ferramentas Por isso que eu deixo eles com uma picareta Com uma faca E um machado Porque aí você coloca a coleta de recursos E aí vai para o abraço Ah, estava... Filha da mãe Estava no totem, mano Está aqui, olha Estava aqui o tempo todo Tá, é bom saber que esses totem Pode ter item, então Aí ali eu não posso ir Aí o outro Marcou aqui, né Mas aqui eu peguei, se eu não me engano É, aqui eu peguei Agora tem que ir lá embaixo, lá Liza o outpost Mas primeiro vamos passar nesse aqui Para a gente ver o que tem ali de bom Ó, já está começando a escurecer já Vários itens eles vão deixando para trás aqui Sempre confere os itens que eles estão levando, tá? E não esquece que quando você for voltar para a caça Você mudar eles de novo para É, focado no ataque Mas infelizmente eles não estão equipando as armas automáticos Então você tem que ir lá e Entregar as armas para eles Porque senão eles vão bater nos bichos com a Olha, está vendo? Tem que pegar os itens que estão com eles Senão depois você acaba esquecendo também Olha lá, está vendo? Cheio de item agora Vambora Nessa direção aqui Acho que eu posso subir aqui, né? Eu tenho material para Fazer uma escadinha aqui E subir ali, tranquilo Aqui, aqui Acho que eu fiz muito longe Vai quebrar Não Parabéns Vamos ver o que tem de bom aqui Abre de certo Ligue-se Aí usa para fazer Ela é meio que envenenada Ela é tipo Ela tem uma etiquetinha nela ali Que é aquele Dragon Blue De Contamination Ou seja, comer ela pura Não é uma boa ideia Porque esses status aqui Que a gente vê aqui Por exemplo Os status roxos São negativos Os amarelos São situacionais E os verdes São sempre positivos Então o que você come Vai aparecer aqui Os efeitos de comida Assim como os da armadura Também Está vendo? O que é verde É positivo O que é amarelo É situacional Marcelo O que é situacional? Significa que pode ser Bom ou ruim Depende da situação Que nem atualmente Está aumentando A minha temperatura corporal E oito O que não é bom Caso eu esteja Num bioma quente E esses aqui São sempre ruins Fraco contra fogo Fraco contra eletricidade E fraco contra veneno Certo? Então é para isso que servem Essas etiquetas Aí é claro Vamos pegar de volta Nosso material aqui Pode deixar para trás Sim Só desconstruir E ir embora É para cá Bora Bora que a gente tem que ir lá Aí aqui a gente já começa A ir para uns locais Onde não tinha liberado Ainda no jogo Já está começando A ir cada vez mais longe Eu tinha mais uma pedra aqui Podia ir ali ver o que é Já que ela está perto De repente vale a pena É aqui Aqui Tem que estar com o físico frio Facinho eu resolvo isso aqui Toma Beleza Mais doze de HP Meu HP atualmente está em Trezentos e cinco Certo? Aí já está começando a escurecer Normalmente seria uma situação aqui Que a gente teria que voltar para a base Certo? Mas aí o que eu posso simplesmente fazer agora? Pego meu World Pot E espeto aqui minha casinha Deixa eu virar a frente dela A frente dela é aqui Para cá Tem umas pedras ali embaixo Não sei se vai afetar Mas vou colocar aqui Pronto É mesmo Eu errei a frente da casa O mais importante é Que já está tudo aqui no esquema Aí eu venho nos meus baús centrais aqui E só saio despejando tudo as tranqueiras Depois eu venho e É só a pedra lunar que eu vou deixar E a pata Olha o Dragon Scale aqui Esse baú já encheu Tinha duas receitas aqui comigo Que eu não tinha aberto ainda Certo? E é só dormir Oxi, que isso? Estão invadindo aqui Era o coelho Só dormir Pronto Acordei Easy peasy Ih, minha nutrição começou a baixar de novo Começar a procurar uns porcos, né? Devia ter deixado umas carnes assando Pior que para ensopada A carne do lobo não é muito boa não Fazer uma sopa qualquer aqui E assar Esse bagulho aqui dá menos 15, mano De O Ghost Fire Isso aqui usa para fazer uma capa Que te dá um bônus durante a noite Acho que é aqui que faz É isso aqui Só que precisa de mais uma cordinha ali Tá vendo? Ela dá um boost Aqui Ela te dá um boost de força, destreza e resiliência Durante os efeitos da nictofobia E toma menos 10% de dano durante a noite Ou seja, é uma capa É um set, né? Talvez seja um set, provavelmente Para você trocar durante a noite Caso seu espírito esteja alto ainda E você queira continuar caçando durante a noite Você tem essa opçãozinha aqui Tem vários outros jogos Essas etiquetas do jogo aí Dão uma infinidade de possibilidades, mano É impressionante Ih, a comida estragou aqui, ó Tira, tira, tira Não vai dar Putz, saiu zoado Comida estragou Bem na hora E menos 100 de espírito Que droga Eu tenho comida aqui comigo Que dá para amassar Acho que eu deixei alguma carne aqui secando, né? Pior que eu não deixei nada Não estou colocando mais nada para secar aqui, ó Eu tenho umas comidas prontas, né? Só que essas sopas aqui, tudo Em vez de eu destruir É melhor entregar para eles, tá? As sopas Porque eles não têm espírito Eles não têm status negativo Então, uma sopa para cada Porque pelo menos Dá saciedade para eles Cadê o outro? Voltando um aqui Se escondeu aqui atrás Para não comer a sopa, pronto E aí eu vou pegar as carnes aqui É, tem ovo, né? O ovo eu consigo manter Aí, pronto Tá bom Provavelmente eu vou encontrar uns porcos No meio do caminho Aí aqui, esquemão, né? Terminou tudo Ah, tinha carne no chão Terminou tudo World pot Né? Toma cuidado, tá? Sempre fica de olho Para ver se não tem nada para fora Da área do De Que tem que pegar Né? Vai ficar tudo verdinho E aí é só segurar o botão Leva a base embora E vamos Só continuar É para cá, né? Sempre nessas áreas Onde está os inimigos Aqui A gente pode encontrar alguém Que está precisando de ajuda Poxa, que bichinho de 3, 4 estrelas Aqui é perigoso Mano, eu estou muito grande Eu não estou me conformando com isso E fiquei envenenado Tomei 8 stacks de poison Olha o cara aqui Mais uma receita Os NPCs estão no osso Eu posso dar medicina para eles? Vou arrastar uma medicina Ela está com fome também Nossa, o jogo está fazendo ao contrário Se a gente segura o alt Para carregar um item só Ele está pulando os 3 itens lá Quando solta Vamos ver se ela come a medicina Comeu Ah, a gente pode deixar medicina com eles também Não, está restaurando a vida já normal Ih, rapaz Vou dar uma Deixar uma com esse aqui também E uma com esse aqui E o meu como A receita eu não posso ler Vamos ver o que tem aqui Um baú ali em cima Consegui construir alguma coisa aqui Dá para construir de pedra E madeira também Vou colocar aqui uma Como é que faz para subir mesmo? É o... Vou aqui Aí, garoto Pronto Essa não dá para ler Mas dá para pegar E uma receita dos Jair Então, vocês não vão quebrar Esse negócio aqui não Porque agora eu fiquei curioso Se tem alguma coisa aqui para mim Pior se eu trocar agora Deixa eu pegar o machado comigo Vamos ver se dá Esse aqui não dá É uns específicos Só que dá Não é qualquer um não Esse aqui é cenário Tá, beleza Vamos lá Ó, tem mais Bracken aqui Bracken Bracken é outro jogo Tem cocô de lobo aqui no chão Então tem lobo aqui Olha lá os lobos ali embaixo Eu achei de lobo E é lobo 4 estrelas Já dá uns pombinhos malucos já Tá precisando de comida 1, 2, 3 Segura Solta O terceiro golpe da espada Ele pega em área Ó, 1, 2 Olha lá Ele dá um giro e pega em área O segundo também Segundo carregado Ah, Marcelo Como é que eu carrego o golpe? Então você tem que segurar o botão No momento que ele vai dar o golpe Então se eu apertar Quando ele volta a espada Eu tenho que apertar de novo E aí eu seguro É a mesma coisa no terceiro golpe 1, 2 E aí segura 1, 2 Olha lá Carregou, soltou E no quarto a mesma coisa 1, 2, 3 Carregou Ele vai dar o pulo Olha lá Não tem segredo Esse bicho aqui vacilando É pra cá Eu tenho bastante braque Então eu não preciso pegar mais não Por enquanto Preciso achar umas Comidinhas melhores Preciso achar um porco Mas a carne de lobo Ela já dá um Já dá uma nutriçãozinha legal Vou fazer pelo menos um ensopado Com o coração Alguma coisa assim O bioma onde a gente encontra Os Os porco mais fácil Pela verdade Eu nem sei Eu vou passar por outro Luna Well Caramba Evita de sair colocando As pernas dos sapos Tá Em qualquer Luna Well Que você encontrar Porque senão Depois pode te prejudicar Ô meu filho Quero pegar só A pimentinha aqui Pô E se eu não deixo Os NPCs Podia ser um pouco Mais agressivos Se fosse um pouco Mais agressivo Era da hora Tipo Vê o inimigo E já vai Arrebentando Já dando golpe Carregado E tudo Ó Uma pequena vila Aqui Mas é vila De inimigo Morreu Você não tem jeito Você tem que ser Na marreta Mas Não é aqui Mata grandão Mas Bastante comida É uma armadilha No meio do caminho Aqui Eu consigo abrir Aqui pulando Eu acho Falei E caiu Mais uma roupa Não consigo nem pegar Deixa eu comer Esses dois frangão Aqui Olha lá Mais um vestidinho Acho o cara Me atacando Lá de cima Maluco folgado Ó Tá vindo um ataque Em nove Nove minutos De duas estrelas Acho que dá pra ignorar Até de manhã Ih rapaz Caiu num buraco Aqui ó Sai 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 É pra cá o caminho Tem mais alguma coisa Pra pegar aqui Além dos nabos Tem os corpos Que dropa osso Né Aqui dentro Não tem nada E madeira Vamos lá Vamos naquela direção Ó Vou passar por mais Um Luna Well E aí aqui Já tem neblina Né Ó O sapo Tá até caído Pra fora Os sapos Tão tudo arregaçado Esse aqui Tá faltando Uma pata Esse aqui Tá faltando Uma pata Traseira Eu acho Que é diferente É diferente Porque aqui é pata Dianteira Então esse aqui Tá faltando Traseira Por isso que eu tô falando Toma cuidado Não vai colocando Em qualquer sapo Que você encontrar Não Você pode encontrar Sapo Que Ó Esse aqui É uma dianteira Aí ali é outra Dianteira E esse aqui É uma traseira Pata traseira Eu nem tenho Então só ignora Vambora Opa Uma Luna Aqui ó Running Stone Aqui Requer Alcançar 211 De HP Ué Mas já alcancei Acho que é porque Tinha inimigo perto Peraí Aí Mais 8 De força Essas Unic Stone Aí não pode Ignorar não Tá Achou Tem que pegar É pra cá O caminho Caramba 12 stack De veneno É longe Esse cara Que ele manda Weaver Ah É num lugar Frio Aí ó Achei a Vila 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 Do Como é que é o nome Do cara Zalzen Ó Ele tá avisando Que aqui é muito frio A temperatura já tá em 7 graus Vamos lá Vamos falar com esse cidadão Cadê a porta Ai caramba A estrutura dos cara Me machuca Dos aliados Coisa que eu nem sei ser aliado Deve ser esse cabra aqui Zalzen Vamos ver o que ele tem a dizer Vou resumir pra vocês Peraí Eu entreguei Eu entreguei pra ele aqui Um pergaminho Que o outro cara me deu Pergaminho de bambu E aí ele falou Que precisa de um tempo Pra decifrar Né Pra ler com calma E aí ele falou Pra eu encontrar A chefe dele aqui Da vila Que chamada Zang Yumi E aí ela vai Parece que ela vai Preparar uma comida Pra mim Deve ser essa aqui Vou falar com ela É ela mesmo Vamos lá Eu vou resumir também Todas as conversas Eu vou resumir pra vocês Pra não ficar lendo Ao mesmo tempo Perdendo tempo Tá Ela me deu um Porco assado Aqui ó Porco Frito né Assado Acho que é assado Roasted Grelhado Provavelmente deve ser grelhado Um churrascão E aí vai aumentar O meu ki também né Já tá começando A ficar a noite Ela mandou eu Falar com o tal De Zalzen Que ele está Onde Não Não tá aqui não Aqui é a marca Que eu mesmo coloquei Como é que eu cancelo A minha marca Ah Só clicar em cima Deixa eu encontrar Esse tal de Zalzen Peguei o potinho Aqui de Tem umas ferramentas Já prontas Você pode encontrar Nessas vilas Você pode pegar Pra você E não precisa fabricar Zalzen Eu acho que é ele né Isso Vamos lá Vamos ver o que ele Resumiu aqui Pra nós Do pergaminho Bom pronto Ele me passou aqui Algumas informações E ele falou Pra eu voltar No dia seguinte E falar com ele Deixa eu ver Tem várias coisas Aqui Será que Tem uma cama Aqui em cima Plank table Mas eu não posso Utilizar Eu posso sentar Aqui Mas não posso Utilizar Naquele pergaminho Estava escrito Maneiras de Acumular muito Conhecimento Num pedaço De bambu E passar Esse conhecimento Pra frente Aí com isso Eu perguntei Se era possível Sair né Deixar Pathless Wood Que a gente não sabe Como a gente chegou aqui Lembra que a gente Lá no tutorial Você começa No meio do nada E apesar que eu não Mostrei o tutorial Mas de qualquer maneira Você começa No meio do nada Você só acorda Aqui em Pathless Wood E aí você encontra O Tudgong Eu acho Tá Eu vou Bater o martelo Aqui Eu já tô achando Já que o Tudgong Ele é Ele é o vilão Tá Eu tô achando Que ele é o vilão Porque ele só fala Com a gente É A história tá Meio mal contada Tá Do Tudgong Ele ainda Não me desceu Ainda Aí a gente tá Saindo pelo mapa E E libertando ele Dos locais Onde ele tá selado Ele tava selado Aqui A gente libertou Ele tava selado Aqui A gente libertou Então eu tô achando Que o Tudgong É o vilão Tá Já tô batendo O martelo aqui E aí fora isso Eu perguntei pra ele Sobre Reparar Os Os Luna Wells Né Que são os Poços de Luna O que acontece Ele falou pra mim Que É Se a gente conseguir Reparar todos os Luna Wells A gente vai se libertar De um tal De um Great Horror Né Que seria o grande Terror Né Que tem espalhado Aqui em Pathless Woods Certo Então Eu tenho que voltar Pra ele no dia seguinte Eu vou montar Meu acampamento Por aqui Deixa eu subir Ele um pouquinho Aqui ó Aqui tá bom Pronto Acampamento montado Na frente da casa Dos caras É muita folga Certo Finalizar o episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu A história Começou a desenvolver A história Começou a desenvolver Valeu Falou Vamos lá Vamos lá Vamos lá And again and again